Rapaziada, na minha opinião, a pior bosta que o Neymar fez em sua carreira foi ter ido para o Paris Saint-Germain. Pra quem não sabe, o Neymar naquela época tava destruindo o Barcelona, formando um dos maiores ataques da história. Cara, o trio MSN, na minha opinião, é um dos melhores, assim, que eu vi. É o melhor ataque que eu já vi na minha vida, mano. Formado por Messi, Luizito Soares e Neymar. Cara, os caras podiam estar tomando a pressão que fosse. Se o time do Barcelona subisse uma vez, os caras empatavam o jogo e viravam. Mano, era impressionante como o trio MSN foi fantástico. E o Neymar basicamente largou tudo pra ir jogar no PSG, que é um péssimo time, um time pequeno. Um time sem tradição nenhuma, com uma torcida bem bosta. Uma diretoria pior ainda, uma diretoria que se ajoelha pros jogadores jogarem lá. E cara, assim, uma diretoria que também não respeita os seus ídolos. É, tipo assim, basicamente o PSG é um time sem tradição nenhuma. E eu acho que vai continuar sendo por bastante tempo, tá? É, na época eu até achava, tinha aquela, tipo, pensava, ah mano, mas será que o Neymar falou pra lá? Ele não vai conseguir sair da cola do Messi e ser o melhor do mundo? É, ele não conseguiu. Tipo, tinha essa dúvida. Eu acho que até o pai do Neymar falou pra ele continuar no Barcelona. O Messi falou assim, Neymar, você quer ganhar? Eu vi o Messi dando entrevista. Não sei se foi o Neymar ou o Messi que eu vi dando entrevista. O cara chegou nele e falou assim, mano. O Neymar chegou no Messi e falou assim, cara. Você quer ganhar a bola de ouro? Eu vou te fazer ser o melhor do mundo. É isso que você quer, Neymar? Eu vou te fazer. Mano, o Messi não falava isso pra ninguém. Ele chegou no Neymar e falou, eu vou te fazer. Você. Ser o melhor do mundo. O Suárez tentou alertar, falou, mano, Neymar, se você for sair do Barcelona, vai pra Premier League, vai pro Liverpool, pro Chelsea, vai pro PSG, que é merda, mano. Não é merda. O Neymar não escutou ninguém, acabou indo. Ganhou rios de dinheiro, foi bom. Só que, cara, a todo momento que o Neymar tava no Paris Saint-Germain, parecia que ele não tava feliz de estar ali, tá ligado? Ele não... Você sentia que o cara não tava gostando de estar ali. Então, cara, assim... Podemos dizer, agora já, que passou tudo, o Neymar passou pelo PSG, que a pior bosta que o Neymar fez, desportivamente falando, na sua carreira, desportivamente. Não só da parte esportiva, não tô falando de dinheiro nem nada. A pior porcaria que o Neymar fez na sua carreira foi ter ido pro Paris Saint-Germain. Um erro fatal que pode ter te custado, custado a ele uma bola de ouro, uma ou duas, mais título, ter uma carreira muito mais foda. E, cara, é... Se você quer um conselho, nunca tenha um ver dele. É zoeira, rapaziada. Eu vi essa frase de uma série, agora veio do nada na minha cabeça. Só que, assim... O Neymar devia ter escutado o conselho do pai dele e ter continuado no Paris Saint-Germain, no Barcelona, e nunca ter pisado no Paris Saint-Germain. Meio que dava na cara que o Neymar não gostava de estar ali, tá ligado? Parece que a passagem do Neymar não parecia a Germain. Tá ligado aquele cara que não gosta de estar no serviço, mas o emprego paga bem? Era basicamente... Esse cara era basicamente o Neymar não parecia a Germain. Não parecia que ele amava estar ali, tá ligado? Que ele gostava de vestir a camisa do clube. Pelo menos a impressão que eu tinha de fora. Tanto que os franceses tinham uma beia do Neymar, porque ele nunca tentou se interessar pela futura do país. Tá ligado? Eu lembro que teve uma vez que o Neymar tirou uma foto na frente da Torre Eiffel e os caras ficam mal felizes. Agora o Neymar tá começando a se interagir com a França e tal e não sei o quê. E cara, me parece que o Neymar tá muito mais feliz no Al-Rilau do que ele era na França, sabe? Às vezes essa mudança de ares pro Neymar foi boa. Mas podemos afirmar, agora que o Neymar já saiu do PSG, que a pior escolha da carreira do Neymar foi ter ido pro PSG. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto, galerosos. E falow!